Eu vejo muitos setores pedindo uma pacificação do país, o fim dos protestos e a normalização das relações políticas, o fim da tensão, enfim, que temos vivido aí nos últimos meses. De fato, a estabilidade não é boa, ninguém gosta dela no fundo, mas não basta um querer, não basta um desejo, não basta um anseio por estabilidade com base apenas em conforto político. Eu lamento informar que isso é até um falso conformismo que vai acontecer. Porque, dentre outros motivos, quem está assumindo o poder é quem, durante anos, justamente regou esta lavoura do conflito político. E regou com todo gosto. O conflito para a esquerda, para o PT, é parte da narrativa política e ideológica, inclusive. É o nós contra eles, negros contra brancos, patrões contra empregados, héteros contra gays, homens contra mulheres, nordestinos contra sulistas, ricos contra pobres. Do conflito surgem eles, os redentores e salvadores. É assim que funciona esta narrativa. Eu disse aqui outro dia, não se planta pimenta esperando colher moranguinho, não. Semente de pimenta dá pimenta. E eis que o PT colhe um outro extremo, que é o antipetismo, gerado por ele mesmo. Eu não preciso lembrar que meia hora depois da posse de um presidente da república, o PT já estava pedindo impeachment. Então, qual a moral política, a moral pessoal desses prósteres para agora pedir trégua? Trégua para fazer o quê? Trégua por quê? E mais, pessoas do próprio núcleo do futuro governo estão sinalizando para uma postura revanchista, de perseguição mesmo ao Bolsonaro, aos seus apoiadores e à oposição. O tal de Freixo, ontem mesmo, escreveu que Bolsonaro é criminoso e pagará por isso, que ele não perde por esperar. O José Múcio, futuro ministro da Defesa, já anunciou sem meias palavras que vai botar as forças armadas em seu devido lugar. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, já anunciou que vai restringir armas e que vai para cima dos clubes de tiros. Falou em limpar o que ele chamou de entulho autoritário. O próprio Lula tem dito que o Estado brasileiro vai pagar pelo tempo que ele ficou na cadeia. Esse pagar no sentido figurado, ou seja, político. Então me digam, como esse pessoal quer pedir trégua? E fora, gente, o ambiente de cassação das redes sociais, as decisões tendenciosas durante a eleição, antes disso, anulação da condenação do Lula, autorização para que fosse candidato, o histórico de corrupção. Então, amigos, trégua? Não terá trégua. E digo mais, é até uma ilusão pedir isso em favor de quem jamais justamente deu trégua alguma na oposição. Até amanhã e vamos com fé.